O vídeo de hoje eu quero começar de uma forma bem diferente, eu quero pedir um minuto da sua atenção antes de entrar no assunto desse vídeo. Eu vou falar algo muito importante. Pra quem acompanha o canal, nos últimos dias deve ter notado a ausência de vídeos, a ausência de postagens. É que, infelizmente, eu perdi um tio na semana passada, vitimado pela Covid-19, pelo coronavírus. E tem sido um momento muito difícil na minha vida, na vida da família, porque foi um tio, irmão do meu pai, que esteve muito próximo de mim na infância, na adolescência. E muitas coisas que eu pesquiso, muitas coisas sobre as quais eu escrevo, eu tive uma influência dele nisso. E, infelizmente, um momento que a gente vive é muito grave, esse momento de pandemia. E, se eu puder pedir pra você, por favor, tenha precaução, tenha cuidado. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Quando for preciso ir pra rua, mantenha a cautela, se proteja, usa máscara, usa álcool gel. Porque é muito ruim, eu tenho visto muitas pessoas que estão falecendo, tenho visto pelas redes sociais, muitos vizinhos, alguns parentes distantes, colegas de infância, colegas de escola, parentes de amigos, de conhecidos. E tem sido muito difícil. E eu moro em Anchieta, pra quem não sabe, moro no subúrbio do Rio, na Zona Norte, vizinha a Baixa da Fluminense. Infelizmente, aqui tem sido uma região onde a Covid tem se proliferado de uma forma absurdamente rápida. Então, por favor, siga as autoridades sérias. Não siga o Bolsonaro, por favor. Não ouça esse maluco, ele é um irresponsável. Preserve sua vida e não faça com que as pessoas que estão ao seu redor passem pela mesma dor, pela mesma perda que a minha família está passando nesse momento. Então, quero deixar esse recado pra você começar de uma forma muito dura, muito difícil, já com essa pancada de cara, mas infelizmente a vida é isso. E é um processo, a morte é um processo, e a história lida com isso. Quando eu falo aqui sobre história, falo sobre os acontecimentos, sobre curiosidades históricas, dou dicas de livros, o Mark Bloch falava que a história é a ciência dos homens no tempo. O objetivo do historiador é falar do homem em todos os seus momentos, em todos os seus processos, inclusive na morte. E esse é um momento muito grave pelo qual nós estamos passando. E o historiador, ele tem a obrigação, ele tem o dever, enquanto cientista, de interpretar esse momento, de narrar esse momento, e de deixar o seu registro, a sua reflexão pra sociedade e pras gerações futuras. Então, eu faço esse apelo a você, tenha muito cuidado, não é só uma gripezinha. E depois de começar, de uma forma difícil pra mim, mas eu preciso dividir isso com vocês, pedir a vocês que se preservem, eu quero agora pedir a você também, que chegou até aqui, te agradecer pela visita, te pedir até desculpas pelo tom inicial, mas pedir a você pra se inscrever aqui no canal, pra curtir logo de cara, curtir o vídeo, por favor. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar no canal, eu respondo todo mundo, todos os comentários, e eu ficaria muito agradecido se você também pudesse compartilhar, compartilhar com seus amigos no seu Facebook, com seus grupos de WhatsApp. Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo onde eu dei dicas de bibliografia para você que quer estudar História, você que gosta, você que é curioso, tem vontade de cursar História, ou você que já está fazendo, já fez, quer pescar um pouquinho a memória, eu dei algumas semanas dicas de livros para você que quer começar a estudar História. Eu vou colocar aqui no card o link do vídeo, e hoje eu vou dar a dica de mais seis livros para você estudar História, para você se aplicar mais nos seus estudos sobre essa disciplina, sobre esse campo que é riquíssimo. E olha que a gente vai ter trabalho de descrever esse momento maluco que o Brasil vive, hein? E óbvio, eu quero começar pelo começo, sendo redundante. E o começo foi esse livro aqui, História do Brasil, do Frei Vicente do Salvador. Esse livro que é considerado o primeiro de História do Brasil, de fato. foi escrito em 1627. E só uma observação, para você que não conhece muito desse período, os considerados, aqueles que eram considerados os primeiros historiadores do Brasil, eram os cronistas. Eram aqueles que registravam fatos, que documentavam acontecimentos, e narravam aquilo sob o ponto de vista deles. E Frei Vicente do Salvador foi um dos mais notórios cronistas de sua época. e ele escreveu esse livro. Esse livro você encontra de graça no site do Senado. Eu comprei ele no Abenal, alguns anos atrás, aqui no Rio. Foi a preço de custo, se eu não me engano, custou 20 reais. E só para você ter uma ideia, tem uma informação, tem uma questão muito importante que ele coloca já no início desse livro, que ele apontava como um grande problema no Brasil, que era a confusão entre o interesse público e o interesse privado. Já naquela época, no século XVII, ele apontava isso como um dos grandes problemas do Brasil. Ele dizia que muitos que ocupavam o poder, que ocupavam o poder público, eles governavam, legislavam em causa própria, faziam do governo, faziam do Estado, a sua empresa. E quando eles estavam no seu recinto, no seu empreendimento particular, o Estado tinha que servi-los com obras públicas, tinha que servi-los com melhoramentos, com benfeitorias, enfim. Isso no século XVII. Então vale muito a pena, tem muitos detalhes, é um livro muito grande. Vamos pensar também o seguinte, século XVII, gente, não acontecia tanta coisa assim no Brasil. Ele dá muitos detalhes do cotidiano dele, de coisas pequenas que aconteciam ao seu redor, que também são muito interessantes do ponto de vista de quem estuda costumes, de quem estuda, enfim, história da vida privada, como convencionou se falar. Bem interessante, eu aconselho você a ler, você que se interessa por história do Brasil, principalmente em período colonial, a conhecer esse livro do Frei Vicente do Salvador. O segundo livro, que eu quero sugerir a você, é o Brasil Holandês, do Eval Cabral de Mello. E esse livro é muito interessante, é um livro riquíssimo, que ele vai falar sobre um período muito especial da história do Brasil, principalmente no Nordeste Brasileiro, quando aquilo foi uma possessão holandesa. Durante mais de 20 anos, o Nordeste Brasileiro foi uma colônia holandesa, desde Pernambuco até o Maranhão, passando pelo Ceará, pela Paraíba. E foi importantíssimo, foi um período riquíssimo da história do Brasil, em que havia ali um problema em Portugal e Espanha, a questão da União Ibérica, depois você pode ler um pouquinho melhor sobre isso, não vou me alongar sobre essa questão. Mas é um livro em que ele narra todo esse empreendimento comercial que foi implantado no Nordeste por parte da Companhia das Índias Ocidentais, que escolheu um governador, na época, para a região, que era o Conde Maurício de Nassau, que era alemão, não era holandês, mas estava a serviço de uma companhia holandesa. Vale muito a pena, é um período riquíssimo da história do Brasil. Tem um outro livro dele que é quase uma complementação desse aqui, que é o Negócio do Brasil, em que ele vai explorar muito a questão da economia açucareira. Vale muito a pena. Quem quer estudar a história do Brasil, não pode, Brasil colonial, no caso, não pode, de forma alguma, deixar de ler Valdo Cabral de Mello. É um livro importantíssimo. Se você puder ler outros livros dele também, tem um rubro veio, que também é relacionado a essa temática, tem muito a ver com a história de Pernambuco, principalmente, por ter sido o centro comercial na época. Procura lá, procura no Google, eu vou deixar o link aqui também, de onde você pode encontrar esse livro. O terceiro livro que eu quero te sugerir é História da África e do Brasil Afrodescendente, da professora Inaê Lopes dos Santos. É um livro importantíssimo para quem quer entender sobre esse assunto. A professora Inaê Lopes, eu tive a honra de ser sabatinado por ela, de ter sido entrevistado por ela na banca de seleção do doutorado, da Fundação Getúlio Vargas, em 2018. Infelizmente, quando eu entrei na FGV, ela estava saindo. Eu acho que ela está na Universidade Federal Fluminense hoje. E a professora Inaê, ela é uma jovem pesquisadora negra e que faz essa leitura da escravidão e essa leitura sobre a herança cultural negra sobre o ponto de vista do negro. Porque tem muitos livros que tratam desse assunto que são de um ponto de vista diverso. Não que um pesquisador que não é negro, um europeu, um norte-americano, enfim, ele não possa falar desse assunto. Mas existe uma série de significados relacionados a isso que dizem respeito a essa representatividade, que dizem respeito a esse local onde ela se situa. Então é um livro importantíssimo, não só para a questão da representatividade, mas também pelo critério, pelo uso de fontes e pelos métodos. Porque eu vou lembrar o seguinte para você. Existe muita gente aí, metida a escrever história, que pega qualquer fonte, não tem método, não se aplica em nenhuma teoria, não se apoia em nenhuma teoria, e sai por aí escrevendo o que bem entende, dizendo as maiores asneiras possíveis. Eu não vou falar do que é politicamente incorreto, que é sacanagem. Mas existe muita gente que faz um trabalho muito ruim e que isso, infelizmente, se reproduz na sociedade como sendo uma verdade. É claro que não existe verdade absoluta. Existem versões do fato. Mas o que é fato, é fato. Ele aconteceu e é imutável. Então, esse livro, além de ser um livro carregado desse simbolismo, carregado dessa representatividade, existe também essa preocupação nos métodos, no uso de fontes. Por isso que eu sugiro a você que leia esse livro, que busque. Procure a produção da professora Ináia Lopes, que é bem interessante. Ela tem muitos artigos, muitos textos, publicados sobre essa temática do negro no Brasil. O quarto livro é do mestre José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil, o longo caminho. É um livro bem interessante, em que ele vai fazer, basicamente, a conceituação do que é cidadania e vai diferenciar cidadania, no caso de direitos civis, de outros direitos, direitos políticos, direitos sociais. Parece a mesma coisa, mas não é. Existe muita diferença. E o contexto em que esse livro foi escrito é bem interessante, porque a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Aquela Constituição em que houve uma grande participação popular, em que as pessoas, as entidades representativas, associações de classe, entidades diversas da sociedade civil participaram da Constituinte com proposições, com emendas, e muito falou-se sobre isso. Mas e aí, o Brasil avançou nos direitos civis? Sim ou não? Mas vamos começar por uma questão. O que são direitos civis? O que é cidadania? Quando que isso começou no Brasil? E onde que a gente pode chegar? E o José Murilo de Carvalho faz essa recapitulação dessa questão dos direitos civis, desde a época da chegada dos portugueses até recentemente no governo Lula. Lula é uma leitura de referência na área de ciências sociais, não só na área de história, mas de sociologia, na área de economia, inclusive, porque ele vai relacionar muito esse conceito com a parte econômica e política. Por isso que é um livro importantíssimo, acho que ele não pode faltar na leitura, na bibliografia de nenhum curso. Nenhum curso no Brasil pode esquecer, pode deixar de fora, esse livro do mestre, José Murilo de Carvalho, que está bem velhinho, mas ainda está escrevendo muito, produzindo muito, e é referência para muita gente, inclusive para mim. O quinto e o sexto livro são praticamente um só. São livros diferentes, no caso, mas uma continuação do outro. O primeiro livro é Brasil de Getúlio a Castelo, e o segundo é esse aqui, Brasil de Castelo a Tancredo. Os dois são do Thomas Skidmore. O primeiro, como vocês já sabem, eu vivo emprestando livro e as pessoas não me devolvem, eu emprestei para alguém que não me devolveu, eu só tenho o de Castelo a Tancredo. E é um livro bem interessante, porque, em primeiro lugar, é alguém de fora que escreve sobre o Brasil. Thomas Skidmore era norte-americano, era um brasilianista, os chamados brasilianistas. O Brasil esteve na moda durante muito tempo. Acredite você, o Brasil foi objeto de estudo durante muitos anos, década de 60, década de 70, produziu-se muito sobre o Brasil lá fora, e muitos livros sobre a nossa história foram produzidos. É um livro, esse livro de Thomas Skidmore, é um livro muito bom, é um livro em que ele vai narrar esses governos brasileiros, o recorte que ele faz é dos governos, e ele vai começar em Getúlio Vargas, e vai terminar no governo de Tancredo Neves, um governo que não começou, na verdade, a eleição de Tancredo Neves, como a gente sabe, Tancredo morreu antes de assumir, sem assumir a presidência, quem foi empoçado no lugar dele, foi um velho conhecido nosso, José Ibamar Ferreira, de Araújo Costa, vulgo Sarney. Então, esse livro é também bem importante, também é uma obra de referência, junto com esses que eu falei anteriormente, do José Murilo de Carvalho, do próprio Frei Vicente do Salvador, e é interessante, você que quer entender esse período do Brasil, a história contemporânea do Brasil, principalmente o Brasil, nesse período aí, período democrático, pós-46, ditadura militar, chegando no início da redemocratização, é uma leitura extremamente necessária, então, procura lá Thomas Esquidmore, procura saber sobre ele, e também tem outras obras falando sobre o Brasil, é bem interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te agradeço por ter chegado aqui até o fim, é muito importante a sua audiência, é muito importante a sua curtida, o seu compartilhamento, mais uma vez eu peço desculpas, pelo certo tom de desabafo no início, e até por certa pobreza técnica, nosso canal não tem tanta técnica assim, mas tem conteúdo, é o que eu posso compartilhar com você, e mais uma vez eu te peço, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, compartilhe com as outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até o final, e até o próximo vídeo, se cuida, usa máscara, usa álcool gel, toma banho de álcool gel, só não pode riscar a fósforo.